Por que você queria beijar a Amanda? Por que a menina pode namorar com o menino? Mas ela é sua prima! Mas a menina pode namorar com o primo! E você, Amanda? Não, Mica, é mentira! Você é namorada dele? Tô! Viu? Então eu não vou beijar sua boca! Você vai beijar a boca dela? Vou! E se ela não quiser? Ela vai quiser! Se eu vai quiser! Então fala pra ela que você vai beijar a boca dela! Eu vou beijar sua boca! Não!